Fala galerinha, se você não conhece, eu sou a Bárbara e vim linda, a Bela e o Fera. Hoje é um vídeo muito, 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 muito especial, então antes de mais nada, já deixa o like aí, curte, curte muito, eu quero chuva de likes, tá? Se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa as notificações pra você receber todos os vídeos que eu tô postando aqui. E hoje o vídeo é especial, por quê, por quê, por quê? Por quê? Porque eu acabei de bater sem linho no Instagram! Então eu quero agradecer a todo mundo, todos vocês que vão lá e me seguem. Ui, fiquei até sempre falando. Quero agradecer a todos vocês por me seguirem, por me acompanharem, eu tô muito, muito feliz, tá? E isso, você me emociona? Cansou ou não, ué? Eu tô emocionada. Uiê? Eu tô feliz, ué? Então hoje é um vídeo comemorativo, eu vou ver se eu consigo comprar uns balões pra tirar uma foto bem legal e vocês vão me acompanhar nesse vídeo junto com o lindinho aqui. Que ideia é essa, véi? 100 mil, o que é isso? Você ficou muito feliz? Óbvio, véi, tô feliz pra caralho, véi. Minha graça, hein? Bom, gente, tô indo lá na rua agora, são cinco e meia. Eu espero que eu encontre alguma coisa aberta. Não sei se vocês vão encontrar, mas eu queria fazer essa foto ainda hoje pra eu postar esse vídeo amanhã, que é na quarta-feira pra vocês, e postar a fotinha junto. Então eu tô indo lá, ver se eu consigo encontrar um balão de 100K, alguma coisa que dá pra eu montar uma coisa bacana. Então vamos lá comigo. Nossa, essa máscara que é muito ruim. Ela é gigante, que eu cobrei meu olho. Bora lá. Gente, já tô andando há algum tempo, dia 5 e 40, a loja fecha 6, acho que eu não vou chegar a tempo, mas vou estar até correndo um pouquinho. Tá tudo fechado, mas eu acho que a loja ainda tá aberta. Falta três minutos pra fechar. Meu Deus. Será que eu vou ficar assim? Não, 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 não. Eu vou ficar aqui. Eu tô aqui na loja, agora eu acho. Vamos ver se eu acho esses balões, hein. Deve ter, né, possível. Tem até de hoje cachorro, ó. Gente, eu acho que é aqui, mas não tem ninguém aqui. Eu botei pra perguntar lá na frente. Mas, ó, tá vendo? Tem uns números assim, eu acho que é aqui. Vou perguntar lá na frente. Moço, peguei aqui 1, 2, 0, que eu tinha explorado. Aí eu vou pedir pranche aqui. E vou lá. Agora é R$65,00. Tá do balão, não tem nada. Eu tenho uma caixa. De dois anos prancheados. Gente, nem acredito que deu certo, que eu consegui comprar isso. Agora que eu tô com medo desses três voarem. Olha aqui. Olha que lindo. Tá ventando. Meu Deus, tô com medo. De voar, eu perdi a tudo. Socorro. Gente, tô quase chegando. Eu vou conseguir. Os balões não tão voando. Mesmo que tá muito vento. Tô conseguindo segurar e... Nem voou nenhum e nem estourou. Então, já é uma vitória. Quando chegar, eu mostro pra vocês se eu tô seguindo. Consegui enxergar, gente. Olha aqui. Consegui chegar com os balões. E nenhum voou. Então, vitória. Ó os balões da Bahia. Bom, gente. Já é outro dia. Ontem tá muito escuro pra fazer a foto. Então, a gente decidiu fazer hoje. E Vitor vai me ajudar, né? Você tá bonita, hein, véi? Obrigada. Caraca, ó. Tô até com a mesma blusinha de ontem. Blusinha, maquiagem, ó. Tá gata, hein, véi? Obrigada. Tô até com a mesma blusinha de ontem que eu queria tirar a foto do sorteio com essa. Bem, adivinha quanto que eu gastei nesses balões? Quanto? É. Eu acho que uns 100 reais. Não, menos. Menos? Menos. Cada um foi 20 conto. Não, menos. Menos? Ah, então não é tão caro que eu achei, não. O que foi caro foi pra encher o balão. Ah, de gazelho. Pra encher o balão foi mais caro do que o balão. Ah, eu não sabia que era separado, não. Achei que já vinha grandão. Já que burro. Tipo assim, que burrice, né, véi? Como esse balão já vem cheio? Vai ser uma loja cheia de balão no teto de gazelho? É, mas tipo, tem opção de encher na hora. Porque eu já comprei em outros lugares que não precisa pagar pra encher. Só que em nenhum lugar tava aberto. Tipo assim, aqui voltou a fechar tudo de novo. Sim. Aí tipo assim, tinha uma loja de festas, assim, aberto só. Então deve estar cobrando ter mais caro. Mas quanto que foi? Fala então. Foi R$9,90 cada. Ah. E pra encher foi R$12 e pouquinho. Então deu R$30 mais R$32, deu R$65, mais ou menos. Isso. Nem isso. Deu R$60. Deu R$65,70. Ah, eu tô bom de conta então. É. Mas então, aí... É, tá caro então essa foto aqui, ó, véi. Ó, falar a real. Essa foto aqui, ó, a galera vai ter que deixar like pra caramba, hein, véi? No vídeo também, porque... Não, e é like principalmente porque é a foto do sorteio, né? Ah, a foto do sorteio, exatamente. Gastou R$65 em balão, véi. Não tem noção disso, mas eu gostaria desses balões. São bonitos. Mas eu sempre quis fazer uma foto assim com balão. Acho tão bonito. Sim, eu também acho legal. Eu queria rosa, mas não queria. Será que tem alguma coisa que dá pra eu fazer com esses 100 aí, esse balão? Ué. Não, não dá. Não, você já tem tudo. É, não dá. O seu vai ter que ser dois milhões, né? É, mas aí vai ter que... Imagina o computante zero. Não, só o dois, véi. Aí me ajuda aí. Só o dois tá bom. E aí, tirar essa foto? Vamos. Ontem eu tinha pensado, véi, em tirar foto do Marcão. Porque eu vi algumas fotos, tipo assim... Eu acho que ficou bonito, véi, daqui aonde tá... Eu não sei se vai ficar legal. Ah, eu acho que vai, véi. Tipo, eu Marcão com os balões assim. E eu acho que vai dar certo. Então, vamos tentar. Vamos tentar, coloca na ordem. Mas tirar o quê? No iPhone ou na câmera aqui mesmo? Tirar no iPhone, né? Tá. Então, vou deixar a câmera parada ali, peraí. E aí, tá. 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 fazer uma edição aqui fica legal ó e a mãe dele não ficou gostou não e ele tá muito aí você tá melhor mas tem que ir é difícil não ele saiu não mas esse aqui ficou muito bom só que eu fiquei feio aí não gostei de mim não é isso que ficou certinho Zé o perigo velho lá para fora com os outros balões ou perigo gente a gente desistiu pegar o durex Vitor vai colar em mim porque não com dois números é porque todas as fotos vocês vêm com esses balões aí são são com dois números né tipo assim eu estou fazendo 25 anos ou 10 mil seguidores agora com 100 três números é difícil geralmente é o que quais que não são assim é colado na parede né difícil mas aí eu queria ele meio que flutuando é claro você compra um balão de gazelle para tirar foto sem ser flutuando é porque é um balão grande eu botei só um pouquinho ó tá bom que isso vai colar né é não é colar sem você é só para não mexer entendeu é só para que vai ficar parada aqui ó não vai tá aqui ó ó eu acho que dá para colar os três em deu mais ou menos tem que ficar segurando ó mas deu solta não solta não vai ficar não tem que segurar aqui ó e não vai mexer ali ó tá vendo não fica parado tem que segurar aqui então põe alguma coisa ali para para segurar aqui ó tá e aí é segura 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 e aí é e aí é deu agora o que que eu vou fazer eu vou colar um outro zero e um outro segura eu acho melhor você segurar o do meio que vai ser mais fácil ou eu vou colar todos na real sim mas aí tem que deixar um espaço para mim ficar entre um né não vou deixar aqui ó aí eu fico embaixo é tá acho que dá bom né dá é bom que eu posso se preocupar com o meu celular se eu deixar em cima o meu medo ontem era balão voar e eu ia ficar tipo assim que eu tava tentando muito ainda tem essa possibilidade se a gente for tirar lá fora ele se não for tirar lá fora da de boa o zero você quer que esse negócio aqui ó esse corte fica para lá ou para cá um te ver vira para mim checo e eu acho que eu acho que é assim não é assim não é assim ou assim a para mim tanto faz mas é melhor do outro lado assim é opa não assim 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 caraca esse não vai sair vai é porque você encostou agora esqueci como é que era você colou na pontinha que lado que é que a gente definiu para cá o negócio para não e aí 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 deixa um pouquinho assim não mas eu sei que eu vou controlar que eu só vou segurar ele aqui eu vou pegar o choco choco nos ajuda nessa missão eu acho que é muito leve mas eu tenho um rápido antes que você vai colocar outro aqui e esse zero também para lá assim isso isso e aí 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 chama que não vai ficar muito alinhada né a gente nem... Agora vou segurar o outro. Isso? Isso. Olha, esse que ficou, hein? Nem precisou, Edu. Tá bonitão. Bora, brother. Bora, que você tem que esperar. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, já deixa o like aí. Curte, curte muito. Chuva de likes, tá? Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ative as notificações para receber todos os vídeos. E não esqueça, corre lá no Instagram para participar do sorteio, tá? E, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada a todos vocês que me seguem aqui, lá no Instagram. Muito obrigada por todo o carinho. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto